Perdoa o seu nome Pelo amor de igreja O mês de agosto Já está chegando No final E nesse mês nós Refletimos um pouquinho Sobre a vida da igreja Refletimos sobre Alguns aspectos Nós precisamos estar melhorando o povo cristão E tenho certeza Que todos Vão entrar no mês de setembro Renovados Nós gostamos de continuar Nesse espírito De estar Levando o estandarte da igreja Sem temor Com alegria Vamos nos colocar de pé Nós estaremos falando nosso tema e nossa divisa Depois cantando nosso filho Vamos falar todos juntos o tema Vamos lá Uma igreja viva A serviço do Deus vivo Amém Nós precisamos ser a igreja viva Servando a palavra do Senhor E a divisa Todos juntos Mas vós sois da geração E a igreja O sacerdócio real A nação santa O povo adquirido Para que as ciências As virtudes daqueles que puxam a boca das trevas Bate sua larga e nossa luz Que venha a ver Que o Senhor Amém Infelizmente hoje Até com um menino Os meninos A Cátia Ela tem um ensaio No último dia Nós estamos cantando Essa música E ela logo no primeiro domingo Do mês Ela já desafiou a igreja A marchar Hoje eu estou Não valei para as outras Eu estou meio Pouco Mas essa música Eu não posso deixar De cantar aqui E fazer as festas Com a igreja Então que nós Precisamos estar marchando Tem alguns Os nossos 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 Então a igreja Está muito bem Encerrada Então todos Estarão marchando E procurando Essa questão Vamos lá 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 Vê santa-te Nesta igreja Tem um tempo Sem temor Tem um Amado A esposa Vamos lá, reza. Não devemos ser escravo No salário que canja a dor As igrejas são os mal Pela terra não tem a paz E o Senhor do céu observa Sem paz eu não tenho a paz Tá bom isso, vamos lá, as mulheres cantavam os homens Vamos mostrar que o nosso canto é mais forte, vamos lá Resolução, vamos avançar Trabalhando com Jesus Vem cantar, me levantar Espagando a sua luz Graça e glória te pertenece Ó, esposa do Senhor Sem tão risco, querendo De salvar o pecador Pois, amém, Senhor Vem cantar, me levantar E o nome do Evangelho Vem cantar, me levantar Vem cantar, me levantar Espagando a sua luz Vem cantar, me levantar Vem cantar, me levantar Espagando a sua luz E aí, isso vai ser graça. Nós estaremos cantando algumas músicas e estaremos pensando um pouquinho sobre a vida da igreja. O tema do nosso musical chama-se Histórias, Nossas Histórias. Para iniciar os nossos momentos de abordação, eu vou contar uma história. Algo que aconteceu com a igreja. Dois fatos, tranquilamente. Primeiro, que eu nunca deixo de esquecer, quando eu era um velutino, 5, 6 anos, mais ou menos. Quando eu vinha para a igreja, domingo de manhã, com a minha avó, depois do ensaio, tinha um ensaio, depois da IBD, tinha um ensaio no coral. E eu sempre participava, gostava muito, estava envolvido com o pessoal, não sabia cantar direito, mas estava aí, em presente. E esses momentos, realmente, eu não vou esquecer. A irmã de Vida, a irmã da Vida, a minha anota e tantas outras pessoas que saem com tanta medicação. E realmente, isso me partou na minha vida. Isso faz parte da minha história. E nós, jovens, nós possamos ter essa mesma medicação, que nós vemos, que nós vimos, desses irmãos valorosos, que tinham perguntado aí, como ele está ensaiando e louvando ao Senhor. E, finalizando aqui, o meu momento de reportação, que é que citaram o Eparício, que é que, vários irmãos, têm sido interessados aqui em vida. E, especialmente hoje, vamos estar colocando o Eparício. Profissionalmente, eu o admiro muito, mas espiritualmente também. E o Eparício, ele tem sido um diferencial para a minha vida. E eu possa, daqui a alguns anos, ser como um e uma irmã de Vida para nós. Eu possa estar conseguindo se treinar com os seus tarefos. E ele vem se treinando ao longo desses anos. Então, tantos outros, desde a cidade de José Mauro, da Ivã do Oqueia e tantos outros. Mas, hoje, em especial, a minha história, ela se completa. Ou seja, no canal, ou a mesma do meu país. E eu espero que vocês tenham também, a escala de Vida para nós. E eu espero que vocês tenham também, a escala de Vida para nós. E eu espero que vocês tenham também, a escala de Vida para nós. E eu espero que vocês tenham também, a escala de Vida para nós. E eu espero que vocês tenham também, a escala de Vida para nós. E eu espero que vocês tenham também, a escala de Vida para nós. Que vocês tenham também, a escala de Vida para nós. E eu espero que vocês tenham também. E eu espero que vocês tenham também, a escala de Vida para nós. E eu espero que vocês tenham também, a escala de Vida para nós. E eu espero que vocês tenham também, a escala de Vida para nós.